Olá, estamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta terça-feira dia 27 de abril, iniciando mais uma edição do programa Conecta pelo canal do YouTube, pelas redes sociais e também pela TVA. Comigo aqui o jornalista da agência da Assembleia Legislativa, Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Hoje uma pauta extensa na Comissão de Constituição e Justiça, novamente, né? Na semana passada isso já havia ocorrido uma pauta longa que foi debatida agora pela manhã aqui na Assembleia, né, Marcelo? Isso, Suelen. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Vários projetos, alguns relacionados à pandemia, à Covid. Um deles, por exemplo, que é até polêmico, é do deputado G.C. Lopes, que é o de número 316, barra 2020, que ele fala sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais, mesmo em período de pandemia, emergência ou calamidade. O objetivo do deputado é permitir a realização do setor de feiras e eventos, tão atingido pela pandemia, um dos mais ao lado das atividades culturais, durante os períodos de pandemia. Ele estabelece ali que o Estado tem que estabelecer regras, medidas sanitárias para permitir que ocorram essas atividades. Esse projeto foi aprovado e segue agora para a Comissão de Finanças. Na verdade, ele já havia sido discutido, né, Marcelo? Segue para a Comissão de Finanças e provavelmente depois já vem a plenário para votação, é isso? Nós devemos ter uma discussão na Comissão de Finanças. Eu confesso agora que eu não sei se tem mais alguma comissão. Geralmente, isso passa pelas comissões de mérito, né? De mérito, turismo, talvez. Então, nós devemos ter ver turismo, é provável que passe por essas comissões. De qualquer forma, é um projeto que promete bastante polêmica. Uma discussão grande, é. Porque eventos presenciais juntam muita gente, né? E o objetivo é evitar... E a limitação de 50%, na verdade, se for um evento para 4 mil, ainda seguem 2 mil pessoas. Então, isso pode gerar alguma discussão, né, Marcelo? Mas o objetivo do deputado com esse projeto é realmente dar uma satisfação ao setor de eventos. O Estado de Santa Catarina tem um turismo de eventos muito forte. E esse setor foi duramente atingido durante a pandemia. Na verdade, é uma espécie de fôlego, né? Para que, de uma forma ou de outra, esse setor consiga minimizar os impactos. Realizando, de alguma forma, com restrições sanitárias, com uso de equipamentos de proteção individual. Enfim, o regramento que a Secretaria de Saúde deve estabelecer. Mas, ainda assim, que eles sejam realizados, né, Marcelo? Exatamente. Ainda com relação à pandemia, à Covid, nós tivemos a aprovação do parecer favorável ao projeto de lei 106 barra 2021, do deputado Milton Obos, que isenta de cobrança de ICMS as operações internas de transporte e de importação do oxigênio medicinal. Vale lembrar que o Estado do Amazonas enfrentou seríssimos problemas com falta de oxigênio. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, nós não tivemos registros críticos disso. Mas, para permitir que haja uma oferta maior e mais em conta, ao mesmo tempo, de oxigênio, o deputado Milton Obos apresentou esse projeto. Além dessas duas questões relacionadas à Covid-19, em específico, né? Nós tivemos também uma avaliação, uma discussão sobre a criação de uma comissão que vai acompanhar a distribuição dos recursos e todo o fomento da questão do Fundeb, né, Marcelo? Também foi discutido aqui já na Assembleia e hoje na CCJ o deputado João Amin apresentou, né, uma emenda a isso, né? É um projeto de lei do deputado, aliás, do Poder Executivo, um projeto de lei feito pelo governo do Estado. É uma exigência da legislação para que os estados tenham comissões de acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Apoio ao Ensino Básico. É o dinheiro que vem carimbado, um dinheiro que pode ser usado apenas para ser aplicado no ensino básico. Então, essa emenda, ela foi com o objetivo de aprimorar o projeto, né, de tornar ele mais eficiente ainda. É um projeto que veio do Executivo, que já deveria ter sido encaminhado e não foi, por isso... Chegou com certo atraso aqui na casa, né? Exatamente. Havia um pedido para que ele fosse encaminhado antes. Chegou com certo atraso, mas a Assembleia está dando aí celeridade ao trâmite desse projeto. Uma tramitação rápida, é. Esse conselho, só para vocês entenderem, tem representantes da sociedade civil, da Secretaria de Educação, também da Secretaria de Estado da Fazenda. Enfim, seriam cerca, eu acho que de 17 pessoas, 17 membros, que seriam titulares por 4 anos e que eles ficariam acompanhando. Assim como acontece com o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho de Cultura de Santa Catarina, onde esses representantes de entidades do governo e também da sociedade civil organizada, continuam ali, seguem acompanhando editais, repasse de recursos. Então, seria um novo conselho e, em específico, para cuidar desse dinheiro para a educação básica, né, Marcela? É um dinheiro que virá em maior quantidade. Inclusive, com o passar dos anos, vai aumentar a participação da União nos repasses para esse fundo. É uma estratégia que vem sendo adotada desde os anos 90, para tentar que haja dinheiro suficiente, mais do que suficiente, para a educação. Afinal, há um consenso de que a educação é o melhor caminho para você desenvolver um país. Tá certo. E nós vamos agora falar um pouquinho com o Lucas Diniz, que trabalha aqui nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. O que está rolando aí nas nossas redes? Tudo bem? Oi, Suelen. Oi, Marcelo. Oi para vocês que nos acompanham em casa. Então, hoje, o nosso quadro Deputado na Rede vai com o deputado Milton Robs. O Milton Robs, ele alerta sobre a dificuldade que algumas empresas têm de conseguir empréstimos a juros zeros. Especialmente as micro e pequenas empresas. Então, devido à burocracia, essas empresas muitas vezes não conseguem esses empréstimos. Então, o deputado, ele fez, apresentou uma proposta que altera a medida provisória do Estado e autoriza o programa de crédito com subsídios de juros. Então, para facilitar esses empréstimos, né? Claro que essa dificuldade de conseguir esses empréstimos impacta em muitas vidas, em muitos empregos. Se você quiser saber um pouco mais dessa proposta, você pode acessar o Instagram do deputado, que é arroba Milton Robs. Tá certo, Lucas. Esse projeto, nós falamos aqui, na verdade, uma emenda, uma medida provisória, como o Lucas explicou. A gente esclareceu aqui, eu me lembro, quando ela começou a tramitar, que, na verdade, pessoas que estão endividadas, que, na verdade, são as pessoas que estão mais afetadas, teriam uma possibilidade de acessar essa linha de crédito. Obrigada, Lucas. Daqui a pouco você volta com mais informações. Isso, né? Isso. Tá aqui pela redação, né? Obrigada, Lucas. E a gente segue falando da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje teve até mensagem de veto avaliada, né? Apreciada pelos membros da comissão. Nós tivemos uma mensagem de veto, que é a respeito, um veto do Executivo a um projeto que foi aprovado pela Assembleia, que trata do ICMS. Na realidade, esse projeto, ele fazia uma... ele dava diretrizes para dar uma situação diferenciada na relação da cobrança do ICMS para os setores que foram duramente impactados pela decretação do estado de calamidade pública da pandemia em Santa Catarina. Esse projeto é do ano passado ainda, foi um dos primeiros projetos que a Assembleia tratou a respeito dessa questão e, com isso, ele foi vetado pelo Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo não aceitou. O veto veio para a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Maurício Cusco de Lá, que é o relator desse veto, e ele aprovou um relatório pela manutenção do veto. Ou seja, a recomendação pro plenário, quando o veto vier para cá, é de manter o veto, não rejeitá-lo ou derrubá-lo. Manter a decisão do governador. Manter a decisão do Executivo. Houve um entendimento de que o Executivo agiu corretamente, porque realmente essas questões de ordem tributária, do ponto de vista constitucional, geralmente competem mais ao Poder Executivo. Então, é por essa questão que o projeto foi vetado, mas às vezes há um entendimento político de que você pode mandar uma mensagem pro Executivo, olha, a Assembleia tem interesse nesse caso. Mas nesse aqui, especificamente, houve um entendimento do relator, o deputado Maurício Cusco de Lá, pela manutenção do veto, ou seja, acatando a decisão do Executivo. Claro, em plenário, os deputados podem derrubar. São 40 votos. Se tiver 21 pela derrubada, já aconteceu isso. Marcelo, e ainda na CCJ, outros projetos foram apreciados, né? Alguns seguem em tramitação pra casa. Alguma tendência pra sessão ordinária de hoje? Tem uma medida provisória, né? Pra sessão, pra essa sessão de hoje, que é relacionada também à Covid-19, né? É uma medida provisória que foi encaminhada pelo governo no fim de março. Essa medida, ela trata do financiamento dos leitos de UTI. Esse é um assunto recorrente aqui. Já passou medida provisória sobre esse mesmo assunto. Só que o que aconteceu? Só que com prazos diferentes. Com prazos diferentes. A gente teve um estendimento do prazo do Estado de Calamidade Pública. Em função disso, o Estado tem que mandar uma outra medida provisória para estender o prazo de pagamento desses leitos. E é o que está acontecendo agora. São leitos de UTI que não estão cadastrados no Ministério da Saúde, mas estão atendendo via SUS. O Estado está, com isso, financiando esses leitos, oferecendo dinheiro pela manutenção desses leitos, mesmo que eles não estejam ocupados. Falando em medida provisória, também entrou uma outra medida provisória agora na casa. A medida é essa que foi assinada, foi editada pela governadora interina Daniela Reiner na sexta-feira. E também trata de assuntos relacionados à saúde, dinheiro para a saúde durante a pandemia. É mais uma dessas renovações que tem que ser feitas em virtude do prorrogamento do Estado de Calamidade Pública. Inicialmente, ele terminaria no dia 30 de março. Só que ele foi prorrogado para 30 de junho, porque a gente ainda vive uma pandemia. Marcelo, e por falar, você acabou de falar que uma medida provisória foi protocolada aqui na Assembleia Legislativa, encaminhada pela governadora interina do Estado, Daniela Reiner. Mas também está aqui na casa, inclusive, começou a tramitar um projeto importante, importante para toda a sociedade catarinense, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela já começou a tramitar, tem toda uma discussão, porque ela prevê o orçamento do Estado, né, Marcelo? Vamos imaginar como a LDO são os espaços que o Estado vai reservar no orçamento do ano que vem para colocar o dinheiro em que ele pretende aplicar em cada área. Então, ele abre lá um espaço. Saúde, aí tem as várias ações. Educação, as várias ações. Assembleia Legislativa, orçamento da Assembleia, Tribunal de Justiça. O que o governo manda agora, e mandou na semana passada, começou a tramitar aqui na casa, são as diretrizes dos gastos do orçamento do ano que vem. Então, lá nessa lei, nesse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo vai mandar apenas aonde que ele pretende gastar o dinheiro. Desde que respeitando o plano plurianual, que é um plano de quatro anos, onde tem que constar todas as ações que vão estar nesse projeto da LDO, tem que estar no projeto do plano plurianual. No segundo semestre, o Executivo manda o orçamento, provavelmente dito, para o ano que vem. E aí, ele vai pegar essa LDO, que foi aprovada aqui, até julho, e vai colocar os valores das ações, onde que ela quer gastar. Então, um milhão para tal coisa, dois bilhões para o orçamento total de determinada secretaria, e assim por diante. E o Estado de Santa Catarina teve um superávit aí para essa LDO, né, Marcelo? Não teve. Esse é um assunto tratado meio com cuidado, porque foi um superávit que, na realidade, foi fruto do excesso de repasse que houve para o Estado, juntando-se, repasses da União, juntando-se com uma arrecadação que ficou acima da esperada. Em função da crise, no final das contas, a arrecadação até foi boa. Mas, para 2022, até na justificativa do projeto, a Secretaria da Fazenda alerta o seguinte, olha, é uma realidade diferenciada em Santa Catarina, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a pandemia está aí e a gente não sabe o que pode acontecer. É, não tem uma expectativa de fim da pandemia a princípio, não dá para calcular muito bem, né, Marcelo? Exatamente. Eles trabalham com uma projeção de um orçamento de aproximadamente 34 bilhões e 500 milhões de reais. Só que isso pode sofrer alteração até a vinda do projeto do orçamento, porque a economia ainda está sofrendo muito só com os efeitos da pandemia. E outras questões podem alterar, por exemplo, a possibilidade, digamos, por ventura no futuro, de aquisição de vacinas pelo Estado. Exatamente. Que, inclusive, o nosso Estado já está autorizado a fazer isso quando acontecer, porque o próprio plenário autorizou, os parlamentos autorizaram, criaram a ferramenta para que se um dia puder comprar de laboratório X ou Y, o Estado tem essa possibilidade. Então, são alterações que podem acontecer no decorrer do ano, né, Marcelo? Sim, e nada impede, por exemplo, que o governo mande uma alteração de última hora para cá, como aconteceu há algumas semanas, quando mandou para alterar o dinheiro que vai para as rodovias federais. Dinheiro do Estado que vai para as rodovias federais, a 470, a 280, a 163. Exatamente. Então, a partir desse momento, tendo autorização do parlamento, dos 40 deputados estaduais, as alterações podem ir ocorrendo no decorrer do ano, né, Marcelo? Exatamente. E a gente vai dar mais um giro aí pelas redes sociais, arroba Assembleia SC, com o Lucas Diniz. Lucas, quais são as novidades para nós aí hoje? A gente tem um destaque nas redes, que é a respeito de um projeto que foi aprovado em plenário, do Márcio Machado. É um projeto que ele inclui no Código de Proteção aos Animais, as rinhas de galo, de cães e isofilia. Então, ele não só inclui essas rinhas, que ainda são praticadas, infelizmente, mas ele também aumenta o valor das multas. Então, antes, a multa no dispositivo era de 500 a 2 mil reais, agora passou para 10 e 20 mil reais. Então, ele aumentou bastante esse valor das multas mesmo. Então, se você quiser conhecer esse projeto e conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui, você pode nos seguir nas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba Assembleia SC. Obrigada, Lucas. Se você quiser acompanhar, como disse o Lucas, lá no Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube. E a gente vai conversar agora com o deputado estadual Jair Mioto, que é o presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, o deputado que está chegando aqui para a sessão ordinária, que já está iniciando. Mas antes, deputado, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já gostaria de perguntar para o senhor, eu sei que o senhor já tem que ir para a sessão, sobre a questão da termoelétrica, né? Jorge Lacerda, que está tendo toda uma discussão em torno disso. Alguns deputados já se manifestaram e a Comissão de Economia fez uma reunião tratando dessa questão, né? Do encerramento das atividades dessa termoelétrica, que tem gerado uma certa polêmica, né, deputado? Sim, nós tivemos ontem uma reunião ampliada da comissão. Trouxemos o presidente, diretoria da Engie, que é a empresa controladora, né? E também trouxemos representantes do grupo de trabalho que foi criado junto ao Ministério de Minas e Energia para estudar esse caso. Veja que a carbonífera Jorge Lacerda, ela é responsável por mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Afeta 15 municípios da região. E a conversa foi muito boa, tivemos representantes de associações também. E por fim, restaram duas questões, inclusive a presença da própria empresa, dos empreendedores que querem investir, adquirindo, fazendo a compra da Engie, então, dessa controladoria. Restaram duas questões. Primeiro, a questão federal de PIS e COFINS, que foi alterada, foi majorado esse valor para a empresa. E segundo, a questão estadual, que é o passivo ambiental, a recuperação dos rios, do solo. E isso nós vamos ter que construir aqui na Assembleia, com o Executivo, via projeto de lei. Então, essas duas mãos que nós temos que trabalhar agora, porque já existe a empresa interessada em adquirir, só falta nós sanarmos essas duas questões para que não ocorra esse encerramento das atividades. As perspectivas, então, estão caminhando bem no sentido de manter as atividades da usina, que além da questão econômica, tem um simbolismo muito forte para o Estado. Exatamente. Eu te diria que vai depender do governo do Estado, com a Assembleia, onde eu acho que nós podemos construir, mas vai depender também, não só do Ministério de Minas e Energia, mas até do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, porque vai depender essa questão de PIS e COFINS no âmbito federal. Por isso que ontem nós acordamos e fazemos uma nova reunião, dia 24 de maio, segunda-feira, das 14h às 16h, já chamando, convidando, inclusive, dois representantes da bancada federal para estar conosco, para a gente tentar já equalizar essas questões e também chamando o secretário da Fazenda para a gente ver essa instituição desse projeto de lei aqui na casa, fazendo todo o esforço para não perdermos economicamente, mas também lembrando que nós precisamos ter a sustentabilidade, ou seja, as medidas compensatórias, mitigatórias, para que toda essa extração do carvão não venha a trazer muitos danos ao meio ambiente. Prova disso foi a própria colocação do presidente Bolsonaro essa semana. Tá certo, deputado Jair Mioto, muito obrigada pela sua presença, nosso presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, e a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa questão aí pelas redes sociais e pela comunicação social da casa. Obrigada, bom trabalho, deputado. Obrigado a vocês. Gente, daqui a pouquinho está começando a sessão ordinária, mas antes eu vou chamar um VT curtinho. Na verdade, estreia na programação da TVA e no canal do YouTube um minuto. Na verdade, é um minuto relacionado a algum tema, com todos os deputados opinando sobre esse tema. O primeiro tema, o tema de estreia, trata do parlamento. E quem está falando nesta primeira edição, que nós vamos apresentar hoje aqui em primeira mão para vocês, é o deputado estadual Bruno Souza. Vamos acompanhar um minuto sobre o parlamento. O parlamento nasce, provavelmente, com os barões ingleses fazendo o rei João sem terra assinar a Carta Magna em 1215. A ideia, então, era criar um conselho de barões que pudesse controlar as ações do rei, principalmente as ações de tributar, porque ao limitar o poder do rei de gastar, também se limita o seu poder de tributar. E essa era a grande preocupação. Então, o parlamento nasce como um poder fiscalizador e um poder controlador daquilo que o rei ou o poder executor poderia fazer. Claro que, com o tempo, o parlamento acabou se tornando também ele mesmo um executor e essa função fiscalizatória acabou ficando de lado. O parlamento deixou de ser a casa da proteção da liberdade para ser a casa também da criação da burocracia e da execução. O que, na minha opinião, é uma desvirtuação do que deveria ser a função do parlamento. Nós precisamos lutar para que o parlamento volte a ser a casa da fiscalização e da proteção da liberdade. O depoimento do deputado estadual Bruno Souza, assim como o depoimento dos demais parlamentares, você acompanha nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e também na programação da TVA. Nós vamos encerrando o Conecta de hoje, eu e o Marcelo Espinosa aqui da agência, porque já está iniciando a sessão ordinária desta terça-feira, ao vivo aqui no plenário da Assembleia. Até mais! Legenda Adriana Zanotto